Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Trazemos para você uma rápida informação que acaba de ser confirmada. A cantora Simária toma uma atitude mais radical ainda e se afasta cada vez mais das pessoas e de seus amigos. E nós aqui já vamos te explicar tudinho o que tá acontecendo. Só um recadinho rápido antes da notícia. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, e tem uma surpresa para você que ficar até o final. Então fica comigo até o fim do vídeo. Gente, está cada vez mais claro que a briga das irmãs Simone e Simária tá em uma situação muito tensa e complicada, não é mesmo? É uma grande tristeza para os fãs da dupla verem uma história de sucesso assim chegar ao fim. Depois de tantas acusações e brigas, a cantora Simone chegou a mudar até seu nome nas redes sociais, que agora é Simone Mendes. Há rumores de que, com o apoio de seu marido Cacá Diniz, a cantora esteja cada vez mais tentada a seguir carreira solo. Ainda mais que ela tem caído na graça dos fãs a cada dia, em virtude de sua alegria e carisma com o público. Bem como a postura diante de tanta desarmonia com a irmã. Mas isso não é tudo. Simária deixou recentemente de seguir muita gente nas redes sociais, demonstrando que não quer contato com ninguém. A primeira da lista foi sua própria irmã. Nesta leva teve também Anitta, Carlinhos Maia, Ludmilla, Juliette Freire, Virginia Fonseca, Zé Felipe e por aí vai. Só que agora ela foi radical de vez mesmo. Parou de seguir todos os perfis que antes acompanhava e zerou sua conta no Instagram. Agora ela conta com milhões de seguidores, entretanto não segue ninguém. Socialmente se isolou de todo mundo, e não quer saber de conversa não. Os atritos entre as irmãs eram constantes, mas elas mantinham isso entre elas. Contudo, quando as mágoas começaram a transbordar, o público começou a perceber que as coleguinhas não eram tão coleguinhas assim. O olho do furacão mesmo ocorreu quando Simária resolveu dar uma entrevista bombástica ao jornalista Léo Dias, onde não economizou acusações contra sua irmã Simone. E a partir daí, foi só ladeira abaixo. Simária se afastando dos palcos para cuidar de sua saúde mental. Simone assumindo sozinha os compromissos e shows agendados da banda. E agora, com Simária cada vez mais isolada, Simone Mendes podendo iniciar uma carreira solo. Nossa, tanta coisa, não é? E nós aqui estamos de olho em tudo para deixar você sempre muito bem informado. Espero que tenha gostado. Para você que ficou até aqui, tô deixando um presente lá na descrição do vídeo. Corra lá para pegar. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.